Boa noite pessoal, eu estou aqui no domingo na rua Miguel de Sena para mostrar para vocês um pouco da movimentação aqui que já tem feira viu no domingo Já está lotada aqui a rua Miguel de Sena para vocês que vêm para a feira Deixa eu dar só uma mostradinha, vou até ali na frente Só lembrando que eu só estou mostrando a movimentação, quem não gosta desse tipo de vídeo já estou avisando Eu vim aqui a noite aqui agora pegar uma mercadoria, deixa eu olhar ali o preço das blusas de proteção, tem sutiã de 6 reais Está escura, blusa UV de 11 reais Está de quanto as paninhas de chupeta? 3 por 10 Tu fica sempre aqui? Todos os domingos Ela fica aqui na rua Miguel de Sena Bem em frente aqui a essa loja para vocês localizar 3 por 10 os paninhos dela de chupeta É bordadinho, é? São Bordadinho, né? Olha gente que lindo Tem eles de crochê também Obrigada viu moça Deixa eu dar um girozinho por aqui Aí tem as blusas de proteção de 11 reais Meia, boné, vocês encontram Deixa eu perguntar aqui ao moço o preço do boné Está de quanto o moço o boné? 10 Tem de 10, tem de 15 Estou dando uma mostradinha para o Youtube aqui, para o pessoal que vem para a feira Obrigada Olha, short de 15, de 18 Deixa eu mostrar Shortinho jeans, 15 reais Eles assim mais compridos Os pedal 18 Tem de 17 Vocês que vêm aqui Comprar Já tem a feirinha de rua aqui na rua Miguel de Sena A partir do domingo à noite Deixa eu dar um girozinho por aqui Está bem escuro, gente Enquanto meu esposo está ali Deixa eu dar um giro por aqui Não vai dar para perguntar muita coisa não, gente Porque Além de estar escuro aqui Tem lojinha já aberta aqui A rua toda A rua Miguel de Sena Já funciona O pessoal aqui vendendo nos carros Vendendo nas banquinhas Virou assim, estilo uma feirinha de rua, gente Aqui à noite Então já vou postar esse vídeo Vou tentar postar hoje Hoje é dia Hoje é domingo, gente Olha os conjuntinhos Está de quanto esses conjuntinhos? Está quanto esses? 22 Olha os conjuntinhos, 22 Que bonitinho Gente, eu não pego o contato Porque eu não conheço E está muito perigoso, viu? Questão de golpes, essas coisas Então não vou pegar para não me comprometer Então só estou dando uma mostradinha Está de quanto a bermuda? 23 23 E a saia? A saia tem ela de 20 E tem ela de 30 Essa daí que a senhora está mostrando É quanto? Ela está de 30 30 reais É com lycra, é? É com lycra Com lycra, né? Toda semana fica aqui? Não Não, né? 23 e aí sai a partir de? 30 reais 30 reais 20 reais 20 reais, né? Essa daqui E a numeração delas? Do 36 ao 46 Aí tem elas Do 36 ao 46, né? Certo Olha, gente Vocês podem encontrar aqui Eles não ficam, né? Direto aqui não, né? Mas de vez em quando vem, né? Aqui na rua Miguel de Sena Obrigada, viu? Deixa eu ir mostrando aqui Tem uns conjuntinhos tie-dye aqui também De 20 reais De 25 Deixa eu mostrar aqui É uma malha Não é suplex Mas é uma malhazinha boa Fica de 20 reais, ó Tamanho único E esse daqui Já é de 25 Esse aqui é um estilo fio torcido 45 45 a calça Deixa eu dar uma mostradinha Um estilo, uma calça social E 20 Acho que é a blusinha Não é body, não Deixa eu ver É uma blusinha Fica de 25 Gente, me desculpa A imagem não tá muito boa Porque a gente tá mostrando aqui À noite Rua Miguel de Sena Vocês vão encontrar muita coisa Já por aqui no domingo À noite, ó Olha, gente Por aqui vocês vão encontrar Lingerie, ó Na rua Miguel de Sena também E o pessoal vende aqui Mais presencial Nas lojas Nas banquinhas Por aqui, ó Aqui tem vestido Tem body, gente Olha Short Taquitela E aqui já é a parte do Barracão verde Aqui, ó Já entra na linha Já é o Barracão verde Olha a roupa A roupa de carne Estava de sarque Nossa, isso é mais estranho Olha a roupa Essas blusinhas Vestidinho Só pra eu não tá aqui Tá de quanto o vestidinho, moço? Quinze É suplex, é? Suplex, né? Quinze reais O vestidinho de suplex De letrinha E o topzinho Tá quanto? Dez, né? O croppedzinho De dez Variedade de cores Olha como tá lindinho É um suplex grossinho Tem tie-dye também E muito desses de letrinha Que tá super em alto O vestidinho de manga Fica de quinze reais Tem um shortinho Esse shortinho de napa Tá quanto? Doze, é? Tamanho único, né? Tamanho único Shortinho de napa Shortinho de letrinha E esses de letrinha, shortinho? Mesmo preço, né? Doze reais também Tá de quanto essas bolsinhas? Cinco reais Essas bolsinhas infantil Vocês vão encontrar tudo isso aqui No voo Miguel de Sena Tá de quanto? Doze reais Shortinho jeans, né? Na carroça Fica sempre por aqui Sempre, né? Obrigada, viu? Olha os conjuntinhos, gente Um quantinho de letrinhas Deixa eu perguntar ela aí Tá de quanto, moço? Vinte reais O conjuntinho De letrinhas Tem conjuntinho E tem vestido, gente Ó E essas blusinhas Oito reais, né? Oito reais As blusinhas Aí tem shortinho jeans Falça, gente Não dá nem pra ver, né? No escuro Deixa eu ver aqui Tá de quanto Tá de quanto? O shortinho Quinze reais Ó Shortinho jeans Bem baratinho Esse shortinho Curtinho Ó Vocês encontram Muita coisa Já aqui no domingo À noite A feira mesmo, gente É na segunda-feira Que o que acontece Mas no domingo à noite Já tá muita coisa aberta aqui Lembrando que eu tô na rua Miguel de Sena Tá um movimento aqui É carro, é moto E o povo vendendo aqui já Dez reais O shortinho tactile Toma isso pra MG É O GG é onze reais Só muito real o GG GG é onze reais, né? Shortinho tactile Fica sempre aqui na rua Miguel de Sena É o GG E fica de dez Aí o GG fica de onze, né? É, é isso mesmo Pronto Obrigada, viu? Olha os vestidinhos aqui Deixa eu ir passando rapidinho aqui Aqui já descendo pra feira Setor Fundac Olha, gente Vocês vão encontrar bolsas Por aqui já descendo Pra o Setor Fundac Eles ainda estão abrindo Bolsas Ali a Galeria Paraíso Só que é do outro lado Que tem o nome E aqui Barracão Verde Lojinhas de bebê É muita coisa Aqui já entra no Olha, gente Já entrei aqui no Setor Fundac Com os vestidinhos Tá de quanto o vestidinho? Dez Dez reais o vestidinho Conjuntos de letrinha Olha, gente Como já tá movimentada A praça de alimentação Olha o tanto de gente Já aqui Já vai dar às sete horas da noite Tem bastante gente já por aqui Vocês sabem, né? Quando vai chegando Pé de final de ano Daqui a pouco a feira já tá no domingo A feira é na segunda Mas a movimentação É intensa já no domingo Por aqui Olha o movimento já aqui no Setor Fundac Tô na quadra C Rua 20 Olha, gente Já aqui no Setor Fundac Rua 32 Quadra D Já aqui muito box Funcionando Olha Deixa eu ir mostrando aqui pra vocês Olha, gente Na quadra D Rua 36 Deixa eu ir mostrando por aqui Eu já tô indo embora, gente Eu vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado Só lembrando, gente Que não peguei contato Já avisando, né? Por conta de golpe Essas coisas Espero que vocês compreendam Mas que durante a semana Eu tô colocando os vídeos Dos fornecedores de confiança Que tem contato Tem endereço Tem tudo certinho Aí pra vocês comprarem Sem medo, né? Então aqui eu só tô mostrando A feira pra quem vem Já vê o que funciona Já aqui no domingo E lembrando que a feira Aqui do Setor Fundac Já começa no domingo A partir das 4 horas da tarde E vai até 10 horas da noite Daqui a pouquinho Eles fecham Apagam as luzes E só volta a abrir 3 horas da manhã Aí vai de 3, 4 horas da manhã Até o meio-dia da segunda Então foi esse o vídeo, gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, pessoal Tchau Tchau